Sim, mas o que eu queria falar mesmo é que eu estou aqui na oficina e o meu amigo está na minha moto, porque simplesmente hoje ela me deixou no prego, eu com o Matheus lá no centro, aí eu vim de trem e deixei ele no Sérgio de novo, né, no Sérgio, e agora estou aqui, esperando ele. Deu uma volta, veio, não tinha problema nenhum, deu outra volta, agora foi na casa dele, que é lá perto do nosso chope.